Ó, gente, antes de conversar aqui com a nossa veterinária que já tá aqui junto com a gente, hoje a gente vai falar, pra você que tá ligando a TV agora, a gente vai falar sobre dermatite canina. Pois é, aquela coçadinha aqui, aquela coçadinha ali, e é sempre importante a gente ficar atento. Inclusive, isso aconteceu lá em casa, e aí eu, coincidentemente, já tinha um telespectador pedindo, e eu disse, vamos levar lá pro programa pra gente falar, pra ajudar também outros tutores aí, pais e mães de pets, né? Deixa eu dar bom dia pra doutora. Bom dia, doutora. Ah, bom dia pra doutora que tá aqui hoje junto comigo, é a doutora Lady Daniele. Primeira vez aqui no nosso programa, seja bem-vindo, né? Obrigada. Bem-vinda aqui. Hoje a gente vai falar, gente, de um tema que foi um telespectador que mandou, e coincidentemente, dias depois, o meu filho lá em casa não pegou esse negócio? Eu digo, meu filho Udi, viu? O pessoal fica perguntando, você tem quantos filhos? Minha gente, é um monte. O filho Udi é o filho pet, né? Esse final de semana eu até fiquei desesperada, eu chorei, levei no médico. Ó, é o que eu vou te dizer, viu? Desculpa. Eita, deixa eu beber uma água. Deixa eu falar nisso, beber uma água. Tá bem que já a Daniela já botou pra mim, minha ordamina, ó. Ia falar que não é o popular, está com o gol. É. Aceito uma água, doutora? Aceito. Deixa eu colocar uma água gostosa pra doutora aqui, gente. E água gostosa pra mim também, que é a água mineral ouro da mina, né? Vou pegar a deixa logo, vou falar da ouro da mina, minha gente, porque a ouro da mina, você sabe, é saúde, né? Água mineral ouro da mina é a melhor. pH 8.34, alcalina, não tem adição de sais minerais, e ela é assim, essencial e indispensável pra você, pro seu filho, pra sua família. Você que tem uma clínica, você que tem um consultório, um escritório, olha só que lindão pra você oferecer pros seus clientes, né? Água mineral ouro da mina, pede agora, 3229-5000, 3229-5000, e segue o Instagram, arroba água mineral ouro da mina. A gente vai visitar lá a fábrica pra mostrar pra vocês. E o melhor de tudo, você pode ter muito mais saúde bebendo água mineral ouro da mina, que não tem adição de sais minerais, como eu já falei, não tem produtos químicos, ela ajuda como antioxidante natural, é sinônimo de qualidade, e traz assim, muitos e muitos benefícios, afinal de contas, nosso corpo é feito basicamente de água. Então, tá, a Stefânia tá no período chuvoso, eu não vou beber água, aí é que tem que beber água, viu? Aí é que tem que se hidratar de verdade mesmo. Então, tim, tim, doutora. Água gostosa, água mineral ouro da mina, segue lá no nosso Instagram, que também faz o seu pedido, a gente deixa aí onde você estiver, tá bom? Na sua casa, na clínica, escritório, no seu centro comercial, 3229-5000. Temos essa, temos de garrafão, temos pet, tem todos, pra todo gosto aí que você, e toda ocasião que você precisar, tem água mineral ouro da mina aí pra você, tá bom? Tem de copinho também, água mineral ouro da mina. Bom, doutora, Lady Daniele, a gente já tava falando aqui, né, falando sobre os nossos pets, ela tá aqui, pra gente falar hoje sobre dermatite canina, a gente vê aquela coceira insistente, atrapalhando as atividades do nosso cãozinho, deixando ele super, tristonhos também, feridas começam a aparecer, aí a gente já liga o sinal, diz, meu Deus, é doença feia, não gosto nem de falar o nome da doença. Eita, meu Deus, eu tô com doença feia, pelo amor de Deus, o que que é isso? Eu tô com medo. E aí, às vezes nem é isso, né? Isso. Aí, a gente faz o quê? Deixa passar, 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 vai se agravando, 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 fica muito mais difícil de se cuidar. Isso por hoje, a gente recebe, por isso que hoje, convidei a doutora Lady Daniele, veterinária, pra gente falar, entender um pouco mais, sobre essas dermatites caninas, saber realmente se existe, o que é, por que é que eles pegam, né, doutora? Bora lá, bom dia. Bom dia, muito obrigada por você estar aqui hoje, junto com a gente. Eu quero agradecer. Explica pra gente, doutora, o que que é essa dermatite? Então, Stefânia, a dermatite, na verdade, é um nome técnico, dado pela medicina, tanto humana, quanto veterinária, a uma inflamação, que pode ser de caráter crônico, agudo, causado ou não, por um agente infeccioso. Quando eu falo ou não, porque o paciente, ele pode apresentar, algumas anormalidades, congênitas na imunidade, que favorecem esse desenvolvimento da microbiota natural da pele. Aham. E o aparecimento de algumas lesões. Por isso que mais à frente, a gente vai conversar, que existem algumas raças predisponentes, né? Ah, é, doutora. A ácaros, poeira, agentes, substâncias químicas, até mesmo aquelas que a gente coloca no nosso... Sério? Exatamente. De limpar a casa normalmente? Exatamente. E aí, o cãozinho fica ali deitado, ele já tem uma predisposição genética a ter essa hipersensibilidade, não acredita. E favorece mais aí o aparecimento de algumas lesões. Igualzinho os humanos? Iguais os humanos. Olha só que loucura, né? A fisiologia é muito parecida. Muito parecida. E essa dermatite bacteriana? A dermatite bacteriana, ela vai ser aí uma inflamação de caráter infeccioso, causada por bactérias presentes na própria pele do animal, na maior parte das vezes. E por que se agravam, doutora? Por conta de imunidade, presença de alguns ectoparasitas, o animal apresenta, por exemplo, presença de pulgas e carrapatos em grande quantidade, que favorece mais ainda uma maior sensibilidade, o animal começa a se coçar, um prurido intenso, e isso favorece a abertura, porta de entrada para essas bactérias conseguirem se proliferar. Então, com essa coceira intensa, esse paciente acaba se automutilando por conta desse excesso. Às vezes o animal, ele também tem a presença de infecções primárias, como, por exemplo, fungos, sarnas, e aí vem as dermatites bacterianas como infecção secundária. Justamente, uma coisa vai agravando outra. Olha só, a gente tem até uma telespectadora pet aqui, assistindo a gente, a princesa Charlotte, pra vocês que não estão mentindo. Dá bem que, ó, princesa Charlotte, tá aqui, ela é da raça, sabe qual é a raça dela aqui, gente? Não deu nem pra ver aqui. Mas tá aparecendo um shih tzu. Ela tá perguntando se o shih tzu tem predisposição a ter esse tipo de doença. Os cães braxefálicos, geralmente, principalmente os bulldogs, os charpês, eles apresentam dobras cutâneas. E isso pode favorecer o acúmulo de proliferação de fungos, por conta da umidade, não seca direito, principalmente pós-banho. E esses fungos causam ali uma dermatite inicial, o paciente começa a se coçar, tem ali uma vermelhidão, prurida intenso, e aí, como eu mencionei, entra a infecção secundária, na maioria das vezes, com bactérias oportunistas que se proliferam desde ali mesmo por conta dessa infecção primária. Então, geralmente, a gente encontra muito em cães, como eu mencionei, braxefálicos, entra o shih tzu, bulldog. O Frederico da minha vida, que virou estrelinha, tinha demais, gente, principalmente nessa partezinha aqui do narizinho dele. Eu tava sempre cuidando. Então, era uma dermatite? Isso, sim. Dermatite, aparecer um processo inflamatório e um processo de lesão já é considerado uma dermatite. É uma alteração cutânea. E aí, cabe ao tutor entrar com a ação com o médico veterinário, né, pra fazer o processo de investigação, porque existem inúmeros tipos de micro-organismos que podem estar causando. A olho nu é um pouco difícil a gente distinguir se é fungo, se é bactéria, porque as lesões são muito parecidas. Então, geralmente, o paciente, ele apresenta lesões bem parecidas. Por isso, já tem perguntas relacionadas a isso. Aqui, a Rose, também assistindo a gente. Beijo, querida Rose Angelin, também acompanhando a gente, tomando café com a Stephanie, perguntou aqui pra gente sobre sintomas, doutora. Vamos pegar esse gancho aqui da Rose também? Beijo, doutora. Obrigada pela audiência. A gente tá com audiência, gente. E lembrando que você pode estar participando e mandando mensagem pra gente pelo nosso Instagram, arroba pgm, bom demais, e também pelo nosso telefone trinta e dois dezessete vinte e nove zero zero, tá aqui com a Daniele, tá bom? Você de qualquer lugar do nosso estado, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, manda e participa junto com a gente. A gente já tá vendo algumas imagens aí, não, eu fico assim louquinha vendo essas imagens, porque o UD, gente, tá nesse processo. Ah, Maria, já chorei. Ah, minha gente, vocês não tem noção tanto que eu tô sofrendo com esse meu UD não, viu? E passo talco, e passo tudo. E o tratamento é bem sistêmico, né? Nossa! Pra vocês terem uma ideia, doutora, eu até pergunto, a gente vai falar de sintoma, o UD, ele tava assim, tão inflamado que ele inchou o rosto. É normal? Sim. Olha aí. Cada paciente, ele apresenta sintomatologia distinta, então não tem como a gente dizer qual vai ser o sintoma que seu cãozinho vai apresentar. Então, às vezes, o paciente de início, quando é uma infecção mais branda de início, ele pode apresentar pequenas pústulas, que a gente nomeia como as espinhas, né? Que a gente tem. Da mesma forma, os cães, eles podem apresentar. E aquelas pequenas pústulas podem ficar ali na região ventral ou na região dorsal, que seria a barriguinha, né? Do paciente, a região ventral, dorsal seria as costas, digamos assim. Às vezes, o paciente pode apresentar pequenos pontos de foco de inflamação. O cliente, o tutor, ele acha que é normal, às vezes passa despercebido e isso vai aumentando e se estendendo a outras áreas da pele do animal. Então, consequentemente, uma lesão que se iniciou de forma branda, ele vai se agravando. Olha só, gente. Você também que tem foto do seu cãozinho, quer mandar pra gente? Pode mandar, que a gente vai compartilhar aqui. Bom, é uma pergunta que não pode deixar de ser feita aqui. Ela é uma... como é o nome, gente? Que passa pra humano, uma... Contagiosa. É contagiosa? Mas como é o nome, uma... Efecto contagiosa? Não é isso. Mas vai lá, eu vou lembrar aqui. Pronto. Uma zoonose. Pronto. Isso. A dermatite canina, de fato, na maioria das vezes, ela não vai ser uma zoonose, né? E não vai ser transmissível para outros cães. No entanto, existem alguns cães que já estão imunossuprimidos por conta de outras doenças bases, ou seja, a imunidade já está um pouco mais baixa. E aí, por conta, dependendo da gravidade da lesão, que esse outro cãozinho que reside com ele no mesmo ambiente pode favorecer a esse outro cão que estaria com a pele saudável a aparecimento. Porque, na maioria das vezes, a infecção bacteriana, né? Que causa as dermatites, elas são da própria barreira cutânea da pele que já reside. Então, se o cãozinho que está com a pelagem saudável, já está com a imunidade tranquila, já está fazendo todo o protocolo de prevenção, muito provavelmente ele não vai pegar. No entanto, é interessante que se você tem acima de dois, três cães em casa, é interessante se você notou em um animal já o aparecimento das primeiras lesões, já realizar o protocolo de tratamento para não haver a extensão e o risco de transmissão. Mas, no modo geral, a literatura afirma que não é contagiosa. Ai, meu pai do céu! Ó, gente, mas mesmo assim, já coloca também as imagens aí para o pessoal de casa que também tem filho pet em casa, são tutores de cães para ficarem atentos também, né? E daí a gente fica perguntando e também já chegou pergunta aqui para a gente. Estefânia, o que a gente pode oferecer para os cães com a dermatite, né? Para eles se alimentarem. Certo. Já que também pode ter relação com o alimento, né? Sim, alimentação, né? Vai ser a base de tudo para o paciente iniciar o processo de prevenção porque um alimento saudável, o animal, ele pode reduzir o risco de hipersensibilidade alimentar. Então, quando o paciente, ele está se alimentando com um alimento de alta qualidade que vai fornecer ali nutrientes específicos, principalmente para a reposição da microbiota tanto intestinal quanto cutânea, esse animal vai ter menos chances do aparecimento de futuras lesões porque a imunidade vai estar ok, a imunidade vai estar ativa então agentes externos quanto mesmo propriamente os agentes internos que residem vão ter menos chance de se proliferarem porque a imunidade ela vai conseguir ali combater. Então, assim, interessante o animal ele estar ali com a hidratação em dia, né? A gente falou de hidratação logo no início, então a hidratação ela vai ser também crucial para a prevenção então como fator principal para a gente conseguir manter a imunidade do animal ativa uma alimentação super prêmio assim também como alguns dermocosméticos que a gente tem na linha da indústria veterinária específica para o cão e para o gato para você conseguir prevenir essas lesões. Você trouxe até alguns já já a gente vai falar porque também tem pergunta aqui de telespectador dizendo que o cachorrinho dela está lambendo muito as patinhas ela perguntando se isso é normal ou se pode ser alguma dermatite. Pronto. Quando a gente fala de lambedura de patas há duas vertentes que a gente tem que levar em consideração primeiro é se o animal ele tem essa lambedura em horário específico se é em momentos específicos porque algumas vezes é ansiedade o animal pode estar realizando esse ato por conta de ansiedade no entanto já tive na minha casa mesmo situação que o paciente ele tinha uma uma lambedura excessiva você via você notava a olho nu uma região mais avermelhada da pata e isso já era através de exames a gente diagnosticou que era fungo então nessas situações também pode haver e já já vai ter que falar que diferença de fungo para esse outro aí mas antes eu não entendi franciscano é a localidade ou é o nome da pessoa? Francisca do bairro Pio 12 ela está perguntando aqui que o cachorro dela é um púdol se pode pegar uma raça essa raça púdol tem predisposição? pode sim na verdade todos os cães estão predispostos mas existem algumas raças que são mais mas nenhum está isento nenhum está isento porque todos os cães eles possuem essa barreira olha o púdol aí olha o púdol Francisca ali é um púdol né e aí todos os cães possuem essa barreira microbiana esses micro-organismos que podem por algum motivo vários né é uma ação multifatorial podem se proliferar e causar uma dermatite então infelizmente todos podem ter esse tipo de enfermidade o lado de casa dando aqui o meu depoimento o lado de casa você foi como foi que o UD conseguiu pegar esse problema? gente o UD ele é fascinado por água água ele banho de piscina chuva eu tenho que ficar prendendo ele amarrando porque quando chove ele quer ir banhar de chuva aí quando eu me espanto ele está lá dentro da piscina se tomando banho tipo meu Deus é o UD aí nessa brincadeirinha se não secar como tem que secar isso né e foi o que o veterinário me passou o que aconteceu? umidade umidade proliferação de próprios micro-organismos que já estão presentes ali desencadeando uma inflamação uma infecção né pois é aí passando bem as imagens meninos passa de novo as imagens pra eu mostrar o que aconteceu com o UD lá em casa essa daí começou com uma se pareceu com aquele negócio da perca do cabelo né com a alopecia alopecia exatamente ficou e eu disse meu Deus do céu pelo amor aí começou a ferir ficou uma feridona do tamanho do universo sabia gente aí eu fiquei assim desesperada aí tem mais pergunta aqui bom dia é a Rosiane do bairro Cabral ela queria saber se no gato também pode aparecer dermatite ela disse que tem um gato com um problema nas orelhas e no corpo pronto geralmente nos felinos a gente encontra mais aparecimento de sarnas principalmente na região ali das orelhas a piodermite que é um tipo de dermatite bacteriana mais profunda ela já não é tão comum em casuística como os cães mas os felinos a gente vê mais na rotina clínica aparecimento de sarnas que é um ácaro um tipo de ectoparasita que também provoca uma infecção mas pode sim aparecimento de piodermite em felinos sim tranquilamente só que na casuística é a mesma coisa de dermatite é um tipo de dermatite só que mais complicado é um tipo e aparecimento de pus já há uma lesão um pouco com uma gravidade um pouco mais acentuada sério doutora e aí é um tipo de dermatite um pouco mais profunda já envolve aí as camadas mais profundas da pele tá vendo aí eu acho que o UD minha gente eu acho que o UD teve tudo eu não tô falando agora tô me identificando com tudo não eu acho que o pessoal de casa também às vezes a gente fica assim sem entender mais o que a gente tá acontecendo com os nossos filhos pets e assim tem muitos tutores que só observam quando já tá naquela fase mais no estado mais agravado é no UD eu já percebi logo porque todo dia eu olho ele já deixa de comer já começa a lesionar bastante a pele frita as vezes porque o animal ele se coça tanto se incomoda tanto que eu já vi caso que o animal deixa de comer por conta do incômodo né então acaba que é algo que vai desencadeando outros problemas aí vamos lá você tava falando a respeito de fugos essa diferença doutora da dermatite pro fungo né pro pessoal que também tá acompanhando a gente eu também fiquei curiosa pra saber como assim pronto vamos lá geralmente um fator macroscopicamente que a gente fala não dá pra gente distinguir o que a gente realiza quando chega no consultório são exames complementares né então por exemplo um de eleição que geralmente todo dermatologista utiliza é o exame citológico é um exame barato rápido prático que é pra ver ali o agente que tá causando aquela infecção então geralmente faz ali o raspado em poucos dias você tem um resultado e você vai ver se é bactéria ou fungo então a olho nu a gente nunca consegue distinguir com certeza e clareza o que que é porque as lesões são muito parecidas mas geralmente na maior parte das vezes um dos fatores que predispõem a aparecimento de fungos são a umidade o excesso de umidade então o paciente banhou não secou direito e aí provocou o aparecimento desses fungos por isso que nesse período chuvoso também os animais e os tutores tem que ficar em alerta em alerta porque existem cães que gostam de banhar gostam de entrar na piscina e não tem problema o problema são realmente a gente não realizar o processo de secagem corretamente ai meu Deus do céu eu acho lá e vai eu aqui subindo um negócio aqui você disse que tem alguns produtos que podem estar ajudando que produtos são esses que você trouxe doutora? fiquei até super curiosa esses produtos foram lançados agora recentemente de 2023 e são um dos últimos lançamentos da linha dermatológica veterinária trouxe aqui o exemplo que é o da Vetnew que é um laboratório de uma indústria veterinária que também fornece suplementação e também medicamentos para cães e gatos e outras espécies também então assim quando eu falei mostra lá doutora naquela câmera pronto aqui né então quando eu falei principalmente em relação a barreira microbiana que foi um tema que a gente conversou bastante né esse produtinho que é a linha do Défense ele vai auxiliar na prevenção dessas lesões ele tem pré e probióticos que ajudam nessa barreira microbiana prevenindo essas lesões gostei outro lançamento foi a linha Hidrate que é uma linha desenvolvida também pela Vetnew para proporcionar efeito de hidratação e maciez na pele de forma prolongada ele vem ali com o Andico que é uma substância fitoterápica que proporciona efeito anti-inflamatório óleo de maracujá glicemina agentes que vão fornecer hidratação e também maciez para a pele então pele hidratada é uma pele saudável também você consegue prevenir iguais aos humanos o que vai mudar é a composição então se a gente tem um hidratante em casa a gente não pode utilizar no cãozinho no gatinho porque o pH é diferente e esse verdinho doutora? e o verdinho por fim ele é um tratamento de higienização manter a pelagem hidratada como também a microbiota ativa ela vai favorecer a prevenção no entanto a gente não pode deixar de lembrar da higienização corretamente uma vez por semana e ele vai vir com óleo de copaíba e hipoclorito de sódio para combater esses agentes patógenos ou seja essas bactérias esses fungos que estão ali se transformando em lesões então o cachorro já está com a dermatite o fungo qual o primeiro usar? linha verdinha o verdinho que é o clean você vai utilizar todos os dias fazendo ali o processo de tratamento para prevenir o paciente já está saudável ou até mesmo durante o tratamento você pode utilizar para restaurar essa imunidade da pele o vermelhinho e para hidratar podendo ser feita todos os dias ou uma vez por semana após banho o azulzinho gente achei tão chique dermocosmético é uma linha skin care vocês estão vendo como é eu achei chiquíssimo e aí o que acontece a gente faz isso tanto em cães e gatos acima de 3 semanas de idade o paciente onde encontrar doutora em todas as clínicas dermatológicas pet shop todos os pet shops da cidade a gente já tem todos os pet shops já tem olha só gente que bacana então acho que a gente pode sim cuidar dos nossos filhinhos de quatro patas com todo o amor e cuidado como eles merecem né doutora para antes da gente ir para o intervalo e finalizar aqui a nossa entrevista algo importante para a gente trazer de alerta para os tutores sim a gente tem que tomar cuidado principalmente ao mínimo sinal que a gente encontrar coceira intermitente principalmente mal ou dor se atentar ao banho principalmente quantas vezes na semana doutora depende da raça existem raças que a gente só faz a cada duas semanas existem raças que você pode fazer uma por semana uma vez por semana então no geral a gente padroniza a cada sete dias no mínimo entendi certo realizar a prevenção como eu mencionei ou seja higienização hidratação da pele se possível esses suplementos que são específicos aí para restaurar a imunidade da pele e também regulamentar aí a frequência com o médico veterinário para ele avaliar né uma lesãozinha pode se iniciar de caráter bem pequeno tímida e depois pode se estender doutora é a última gente é sério tratamento para sarna ela disse que já tentou sarnicida funcionou por um tempo depois voltou novamente algum remédio ou outro que possa ser leva no veterinário é o ideal é fazer a consulta como eu mencionei para realizar os exames complementares e avaliar se esse paciente não está com a presença de outros agentes que esse medicamento possa não ter combatido entendi então é importante sim é importante realizar e de preferência um dermatologista leva logo o bichinho deve estar sofrendo leva logo no médico é muito incômodo é muito incômodo bom gente recebemos hoje doutora Leide Daniele aqui médica veterinária a gente estava falando aqui com vocês aí de casa a respeito de dermatites fungos e bactérias se estendeu se estendeu aqui no nosso pet mas é sempre assim no nosso programa a gente traz um tema e a gente fala sobre tudo que a gente pode ter aqui junto com vocês lembrando que esses tratamentos que a doutora trouxe aqui você pode encontrar em todas as os pet shops já estou super curiosa já quero levar para o Udi que ele também está nessa frase de tratamento depois eu vou mostrar a foto do Udi para vocês mas eu até compartilhei lá no meu Instagram viu gente ele ficou tão linchado ele ficou tão debilitado com a alergia a crise alérgica que ele teve é meu filho mesmo viu gente meu Deus do céu porque mais alérgica do que eu é meu filho quase fica internado para você ver como pode realmente ocasionar numa dermatite mais profunda ave marido e aí isso tudo é ruim para o pet ruim para a gente que é dono para o veterinário também eu fiquei desesperada viu doutora muito obrigada obrigada a você volte mais vezes doutora é ótima né gente e volte traga mais novidades aí para o nosso mundo pet também obrigada tá bom bom dia para você bom dia tchau tchau Obrigado.